Oi gente, bom dia! Ontem eu parei de gravar, já era bem tarde da noite e eu não terminei, né, de esvaziar o closet, vou mostrar pra vocês como ficou, mas já vamos mandar embora hoje mais de dois móveis, a estante da nossa sala e a geladeira. Gente, o moço acabou de chegar aqui em casa pra levar a minha geladeira, eu gosto tanto dela, eu limpei, gente, dei uma geral nela, uma geral mesmo, eu vou até tirar isso aqui, ó, que tem aqui em casa. Ai, gente, eu tenho muito carinho pelos meus móveis, porque tudo foi preparação de Deus, sabe? Mas enfim, depois eu vou explicar pra vocês como é que eu vou fazer, né, porque Dandara tá latindo porque ele tá presa, porque não dá pra ficar sem geladeira, né, mas Deus providenciou todas as coisas. E agora só falta tirar, ó, tá tudo limpinho, tá vendo? Mas só falta tirar umas coisas que eu tenho aqui do congelador e vou explicar tudo pra vocês. Minha estante, gente, também vazia, prontinha pra ser levada e aí as coisas da estante tá tudo aqui, ó, bagunçada. Gente, aí aí como a gente não pode ficar sem geladeira, né, até janeiro, a data que a gente foi embora, até nisso Deus preparou assim, sabe? Porque a geladeira era o móvel que eu mais tava preocupada de vender. Por quê? Porque é o móvel mais caro, né? E, sei lá, às vezes é difícil você achar uma pessoa que, pá, tem o dinheiro pra dar à vista, né? Então, a gente colocou logo a venda, porque essa é uma época bem que todo mundo tá pegando décimo e tal. E, graças a Deus, vendeu muito rápido. Gente, foi muito, muito rápido. Na verdade, todos os móveis que a gente tá anunciando tá vendendo assim. Graças a Deus. E aí, Deus é tão bom que pra eu não ficar sem vender a minha geladeira, eu vendi e aí eu consegui uma do meu tio emprestada, que ele vai colocar pra venda, né? Mas ele falou que eu posso ficar com ela até a data de eu ir embora. Olha que bênção, gente. Aí as coisas que eu tirei da geladeira tá, ó, tudo aqui em cima da mesa. E o moço acabou de colocar, ó, essa geladeira do meu tio, que ele me emprestou. Tá molhada porque tá super chovendo lá fora, né? E é recomendado que não ligue agora, né? Que só ligue daqui umas duas horas. Aí eu tenho tanta polpa de fruta ali que... Mas coloquei tudo numa bacia. E não vou poder arrumar agora. Só arrumo na volta porque eu tô indo ali, gente, na faculdade agora, entregar a versão impressa e final da minha monografia, do meu TCC, né, que eu apresento. Pra vocês verem esse vídeo, eu já vou ter apresentado. Mas é isso. E aqui, gente, olha só a minha sala. Ai, meu Deus, já foi a minha estante. Tá ficando tudo vazio. Olha a sala como já tá. Tchau, tchau. Gente, olha o estado. Oi, amor. Olha, mas finalmente consegui exasiar o closet. Daí o Jonathan vai desmontar pra mim. E olha só, gente, como tá a nossa cama. Porque o Jonathan já tá esvaziando dele também. Ó, na verdade já esvaziou também, né? Porque eles dois vão embora hoje. Hoje é um domingo. E aí nosso domingo tá sendo assim. Tem um monte de coisa aqui para arrumar. Ai, gente, olha, não é fácil. Não é fácil. Nessa sacola aqui, ó, eu coloquei todos os meus cabides. Deu mó trabalho pra colocar aí, mas é uma coisa que eu vou levar porque cabide é um treco que eu acho caro. Ainda tem mais esses. Esse daqui é do Jonathan que eu com certeza quero levar. Daí, gente, essas roupas que estão aqui na mala são minhas. O que tá nessa cadeira branca são minhas, ó. Ontem eu cheguei de um casamento, deixei meu vestido ali. E todas essas que estão aqui é pra doar. E eu acho que eu vou separar alguns sapatos pra doar também. Tem sapato meu lá fora também que eu coloquei pra lavar. Gente, a correria era tão grande que eu nem filmei pra vocês o Jonathan desmontando os guarda-roupas. Mas, tcharam, já estamos com a parede livre e acabamos de entregar o guarda-roupa junto com o closet porque foi a mesma pessoa que comprou. E, nossa, já tá me dando vazio e eu tô lembrando do vídeo que eu fiz, né? Montando, como eu falei pra vocês, montando o meu guarda-roupa. E agora, gente, como a gente tá sem guarda-roupa, nós vamos guardar as nossas roupas em caixas. O Jonathan comprou cem reais de caixa porque caixa é caro e caixa nova, né? E aí nós vamos guardar as nossas roupas nas caixas. O Jonathan ainda não fez o que eu fiz, que foi separar as roupas que eu vou doar. Então ele vai fazer isso agora, né? A parte que eu vou doar, gente, eu coloquei aqui, ó. E, ó, não tem, gente, nenhuma roupa que não presta. Porque a minha mãe sempre me ensinou que o que não serve pra mim não serve pros outros. Então, só tem peça legal. Acreditem, aqui tem várias peças que eu nunca usei e que eu coloquei pra doar, né? Aqui, como eu mostrei pra vocês, são os cabides. E aqui são coisas minhas. Nesses dois cestos são coisas minhas. Nessa mala também, ali tá alguns calçados. Eu já tirei alguns pra doar e outros pra vender. Já tirei foto dos que eu quero vender e tal. Os que eu vou doar também já tá lá fora. E, gente, eu não sei se vocês lembram, mas isso aqui ficava lotado de bolsa. Eu acabei de tirar, acho que foi sete ou oito bolsas pra vender. Já tirei foto e já vendi algumas porque, realmente, eu tenho muita bolsa. Eu não vou levar tudo, sabe? Não vale a pena levar tudo no carro. Algumas bolsas já desgastadas que eu não quero mais usar. Outras... Que eu enjoei, enjoei da cor. Minha petia amarela também eu coloquei pra venda que eu enjoei muito da cor. Enfim, já deu uma diminuída aqui também. Ó, mas ainda tava faltando essa petia preta e essas duas, ó. Tá vendo, gente? Eu realmente tinha muita bolsa. Ó, gente, tô pegando os sabonetinhos da Natura e cortando pra gente ir colocando nas caixas que o Jonathan tá montando agora. Gente, meu sofá acabou de ir embora. Caraca, olha só. A gente tá fazendo até eco na casa, né? Aqui a gente ainda tá com essa mesa que tá uma bagunça. Oi! Meu pai me chamando. E aqui, gente, olha como tá que são as coisas que ficavam na cozinha, né? E aí, essas duas mesas são de plásticos então tá de boa. Aquela ali já é um rackzinho que a gente substitui pela estante mas ela também já vai embora porque a estante já vende como eu mostrei pra vocês. E tá assim, gente, a minha casa. Olha só, gente. Olha só isso aqui, meu Deus. Hello, hello. Vocês já se acostumaram que eu não vou ficar parecendo bonitinha aqui esses dias durante a mudança? Porque não dá, gente. Ó, cheguei da faculdade. Tô tendo aula, né? Então isso ainda me... Meu Deus. Não, pera. Pronto, então. Eu tô tendo aula então isso me atrapalha muito porque se eu não tivesse tendo aula eu teria mais tempo já pra organizar as coisas. Ontem à noite foi que eu mostrei pra vocês que meu sofá já foi e agora eu vou mostrar como é que tá aqui, ó. Já foi também a mesa de madeira que ficava aqui então essa sala tá toda vazia, tá vendo? Aí, o que que ainda vai embora hoje? Meu fogão vai embora hoje. Vou dar uma geralzinha nele. Se bem que ele tá limpinho mas vou dar uma geralzinha. vai também a minha cama minha cama também vai hoje e a máquina de lavar. Como a máquina de lavar já vai embora hoje também o que é que eu tenho que fazer? A máquina de lavar vai hoje. O que é que eu tenho que fazer? Olha a bagunça, gente. Olha a bagunça. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar pra lavar o máximo de roupas que der pra lavar agora. E ao mesmo tempo eu tenho é tcharam ainda não tinha mostrado pra vocês. Ai, gente. Ao mesmo tempo eu tenho relatório pra fazer ainda de compromisso da faculdade, né? Amanhã é o último dia que eu vou pra faculdade ontem à noite. Ontem à noite não, ontem de tarde. Eu fiz as minhas fotos de formanda depois vou conversar com vocês sobre isso. Ó, lembra que eu falei pra vocês que não ia dar pra guardar as coisas em mala e tal e que a gente ia comprar a caixa? Tá aí, ó. Ainda tá bagunçado, porque rotina, né? As coisas vão bagunçando. E, meus amores, a pior parte de todas, gente, de todas, tá aqui onde era o meu closet. Não me julguem. Tá muito bagunçado, porque é muito difícil viver sem guarda-roupa. Olha isso, gente. Ali é a minha mala. Sendo que no último vídeo eu mostrei pra vocês eu arrumando as minhas roupas dentro da mala, né? Mas, gente, impossível manter arrumado na correria do dia a dia. Ó, meu notebook aqui. Aqui tem as coisas do... Ali tem mais roupa. Jonathan esvaziou a mesinha do computador que ficava aqui e que foi embora ontem também. Então ele largou por aqui. Ou seja, a gente tem muita, muita, muita coisa pra fazer. Sendo que amanhã eu tenho apresentação, eu tenho um relatório pra entregar ainda hoje. Então, assim, eu tenho que me virar em mil, sabe? O que me dá ânimo é saber que amanhã eu vou estar livre de tudo em relacionado à faculdade, né? Pra sempre. E aí eu vou ter tempo, amanhã eu vou ter mais um tempinho pra me dedicar só aqui, né? Só que eu não posso deixar muita coisa pra noite porque eu preciso dormir cedo porque o nosso plano vai sair às 5 da manhã da quinta-feira. Hoje é terça. Então, o que eu puder fazer hoje eu tenho que fazer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é sentar pra fazer o relatório da faculdade que eu tenho pra entregar, né? Então depois que eu terminar mentira. A primeira coisa que eu vou fazer é botar a roupa pra bater. Enquanto bate eu faço o relatório da faculdade. Quando eu terminar esse relatório aí sim eu me dedico ao máximo nas coisas que eu tenho pra organizar aqui na casa, beleza? Então vamos comigo. Gente, não tem nem mais mesa, né? Pra eu sentar, pra estudar. Não tem mais. Hoje eu tô liberando o vídeo pra vocês contando a notícia que eu vou embora. Provavelmente se você tá assistindo esse vídeo você já assistiu. Mas é hoje eu tô bem ansiosa pra compartilhar pra mostrar pra vocês tudo em primeiríssima mão. Peraí, deixa eu pegar aqui meu notebook. Ih, gente. Sabe onde é que eu vou fazer esse relatório? Sentada no chão. porque é o que temos pra hoje. Olha, gente. TV no chão, ventilador sem capa. Nem ventilador a gente vai poder levar, né? Porque a vontade é diferente. E Dandara que tá gostando do espaço, né filha? E o Jonathan ele nem tá aqui. Ele foi pra cidade vizinha levar o carro pra terminar de fazer todas as revisões. Porque carro é mais gás do que você ter um filho. Sério mesmo. Toda hora aparece um problema. Filha, diz oi, filha, pras pessoas. Fala, oi, gente. Eu vou morar em Santa Catarina. Ai, gente. Dandara, não tem noção do que tá acontecendo, né? Mas ela já foi uma vez pra Santa Catarina. Né, filha? De carro. Porque a mamãe não desça. A mamãe não desça essa princesa. Gente, olha meu fogãozinho. Ele vai embora agora. O moço tá chegando pra vir pegar. Ai, gente. Às vezes a gente se apega, sabe? Gente, sabe que horas vai dar? 10 da noite. E eu tô aqui, ó, com o look que eu fui pra faculdade de 7 horas da manhã. Eu vesti esse look antes de 6 horas da manhã. Então, eu não tô bem. Banho, eu tô aqui com o almoço e agora, gente, que eu vim terminar as minhas coisas da faculdade. Ah, senhor, eu nem acredito porque foi muito complicado. Daí o moço veio aqui, levou o fogão, né, eu falei pra vocês que ia a máquina de lavar e a cama, mas ficou pra amanhã. Então, hoje saiu daqui o fogão e o micro-ondas. Então, amanhã, amanhã vai ser dia que vai sair, assim, tudo. Né, amanhã vai sair a cama, vai ser tudo, tudo, tudo que ainda tem aqui porque amanhã a gente vai deixar essa casa só com as coisas que vão entrar no carro mesmo. Tô muito feliz porque o carro ia ficar pra pegar amanhã, mas a gente pegou hoje também. Enfim, gente, eu vou tomar um banho. Tô muito feliz também, velho. Eu tô recebendo muita mensagem linda de vocês no Instagram e no YouTube porque eu compartilhei a notícia, né. Eu tô muito feliz, vocês são muito fofos comigo, sério. Às vezes eu ainda não acredito que tem tanta gente torcendo por mim mesmo sem me conhecer pessoalmente, sério de coração, vocês são incríveis comigo. E, gente, aqui no YouTube lembrando que não tá saindo nada em tempo real, tá? É capaz de você tá aí assistindo e eu estar em uma pousada por aí, pelo meio do Brasil ou eu já estar em Santa Catarina. Então, pra me acompanhar em tempo real, me segue no Instagram. e aí e aí Obrigado.